Em todas essas gestões, a gente vê que agora, nesse momento, você teve um olhar futurista e está colocando o São João de Conceição de Almeida para que seja conhecido nacionalmente iguais aos outros São João da região do Reconca, como Santo Antônio, Cachoeira, Amargosa, o São João também de Conceição de Almeida, esse ano, está no mesmo patamar. Por que isso, Ito? Judácio, o que eu defendo, eu tive uma reunião há pouco tempo com os prefeitos da região, com o prefeito de pequena cidade, mostrando o seguinte, chega dessa história que só essa cidade grande pode ter. Nós, se se organizar, se estruturar, se trabalhar com planejamento, a gente consegue fazer um São João muito bom também. O São João de Conceição de Almeida, Judácio, é um dos maiores São João de todos os tempos. Por que minha preocupação com o São João? Minha preocupação com o São João é que é a maneira de proporcionar geração de renda. Se você analisar no São João, Judácio, vai ter mais de 200 famílias trabalhando em prol do São João. É uma semana, três, quatro dias de festa, mas você consegue proporcionar renda a uma família, a algumas famílias, que praticamente ela vai ganhar se fosse um ano trabalhando. Então você vê o seguinte, a gente fez as contas e mostrou à sociedade que na semana do São João vai circular no comércio de Conceição de Almeida 5 milhões de reais. Então, na realidade, o município passa a arrecadar mais, porque quando aumenta as vendas, aumenta o SMS. Você consegue proporcionar renda ao nosso povo. Então, eu vejo o São João hoje uma maneira de poder dar oportunidade àquelas pessoas que não têm emprego direto na prefeitura, mas conseguem ter uma renda para poder sustentar a sua família por muito tempo. Imagine, eu já vi isso de perto, eu digo uma coisa para você, tem pessoas ali vendendo simplesmente uma cerveja que pode faturar de 4 a 5 mil reais em três dias. Então, é uma maneira que eu vejo de poder estar dando oportunidade, uma maneira de poder representar a nossa cidade a nível nacional, porque Conceição de Almeida, o São João de Conceição de Almeida, esse ano, é conhecido a nível nacional. Tivemos a felicidade de contratar a Anitta. Você vê, a Anitta foi contratada desde janeiro. Eu ganhei as eleições em outubro e em novembro eu comecei a planejar o São João de Conceição de Almeida. Então, foi a primeira cidade na Bahia a divulgar a grade oficial do São João, foi a cidade de Conceição de Almeida dia 10 de março. E aí, graças a Deus, de janeiro para cá, a Anitta só veio crescendo, crescendo. E hoje, é a banda nacional hoje, né? Eu acho que a Anitta não é nem mais nacional. A Anitta hoje já tem uma carreira internacional. É a banda que tem a maior mídia em todos os canais de TV hoje no Brasil, é a Anitta. E a gente tem a felicidade hoje de trazer, para a gente poder ver de perto a Anitta na nossa cidade. Então, para mim, é um orgulho muito grande. Fico muito feliz de estar dando essa alegria ao meu povo, né? E convidar a toda a região. Venha para a nossa cidade, a gente está montando uma estrutura excepcional, uma estrutura de primeira linha, né? Garantindo o estacionamento 0800. A gente vai ter o estádio que vai ser transformado em estacionamento 0800. As pessoas que vêm curtir o São João vão botar seu carro lá, com segurança, 24 horas, sem pagar um centavo, né? Então, até a questão da segurança, para as pessoas que queiram visitar a nossa cidade, a gente vai dar todo o suporte, toda a garantia que possam curtir São João em paz. Planejar é importante. Tanto é importante que você contratou a Anitta abaixo de preço de mercado. Se você deixa agora, a procura era maior do que a oferta. Naquele momento que você contratou, contratou pelo preço abaixo do valor que seria hoje de mercado. É, Gildade, eu falo assim, quando você tem um planejamento, a gente consegue fazer as coisas. A gente consegue dar o resultado muito rápido, né? Você vê, minha grade, praticamente toda a grade, né? Firmada em palavra, já estava desde fevereiro, né? Então, na realidade, oficialmente, só veio agora a partir de março, abriu quem está fechando os contratos. Mas, para você ter ideia, eu contratei a Anitta por 180 mil. Hoje a Anitta, hoje é 350 mil, né? Então, você vê que, na realidade, o custo que eu banquei por Anitta, só porque antecipou, a gente vê já uma coisa programada, se eu deixasse para contratar a Anitta, hoje o município do Conselho mesmo não tinha mais condição de pagar a Anitta, né? E eu acho que daqui para frente será muito difícil a gente ver mais uma vez a Anitta no nosso município. Porque, pelo que já me falaram agora, hoje, essa semana, é 350 mil. Já se fala agora, para julho, a Anitta já usou de 450 mil reais. Imagine, como é que o município nosso vai ter condição de pagar mais um show de Anitta de 450 mil reais, né? Mas, eu gostaria de deixar aqui mais uma vez o convite, que todos que estivessem me ouvindo nesse momento, que venham participar, né? Venham curtir a nossa festa, venham conhecer o nosso São João, que vai ser o melhor São João da Bahia, é o São João de Conselho Almeida. Se eu não faço um São João de qualidade, as pessoas não iam alugar suas casas, né? Hoje, são mais de 200 casas alugadas na nossa cidade. E tem uma questão, né, Toninho, de 2 mil a 4 mil reais o custo de uma casa, o final de semana. Imagine, se você analisar, só de aluguel de casa, hoje, nossa cidade vai ter uma geração de renda de 500 mil reais, né? E se eu não faço o São João de qualidade, quem ia curtir o São João de Conselho Almeida? Quem ia alugar a casa? Então, é mais uma fonte de renda, que as pessoas vão movimentar o comércio, vai sustentar suas famílias, com esse dinheirinho que está entrando extra. Porque é um dinheiro extra, né? É um dinheiro de uma semana. Então, de dados, é assim, ó. Eu vejo um São João muito positivo. O custo do nosso São João é um custo de 800 mil reais. Para aquelas pessoas que acham que é muito. Eu acho que eu tive a felicidade de contratar as bandas, tudo dentro do preço, né? Foi tudo feito em contratação direta, não tem intermediária, tudo direto. A contratação a gente vai ter em Conselho Almeida, um dos melhores sons do Brasil. A estrutura de som que vai ter na cidade de Conselho Almeida é uma das maiores estruturas do Brasil, né? Então, eu digo assim, ó. Eu gosto de fazer com qualidade, eu gosto de estar, assim, mostrando ao nosso povo que temos um compromisso de respeitar cada um centavo que chega, mas eu gosto de oferecer ao meu povo sempre o bom e o melhor. Eu não faço nada armingado. Eu só gosto de coisas de qualidade. Portal InfoSage. Novo como a cada notícia.